Os Jogos de Londres se aproximam e as meninas do nado sincronizado trabalham a todo vapor. Depois de uma campanha vitoriosa em 2011, Lara e Nayara não tiveram descanso. Já começaram a ensaiar a coreografia que vão apresentar na Olimpíada. A gente começou a construir as duas coreografias novas, a rotina técnica e a livre, no comecinho de dezembro, logo depois do campeonato brasileiro. E são duas coreografias muito legais, que no campeonato que a gente foi na Alemanha já foram muito elogiadas. O pessoal gostou muito do tema, da roupa, do maiô e vai ser muito legal. Todo mundo vai gostar na Olimpíada também. Vocês participam da criação da coreografia, da escolha da música? Participamos. Sempre antes de começar a coreografia, a gente tem aquele brainstorm, as três juntas, sempre dando ideia. Ah, eu pensei nisso, pensei naquilo e a gente vai aos poucos decidindo em conjunto. Nayara conta que o maiô escolhido é um show à parte. O maiô da rotina livre já está feito, é sobre o corpo humano. Então, aparece partes do corpo, o coração, as veias, as artérias. E da rotina livre ainda a gente não fez, a gente está usando o maiô que a gente usou no ano passado. Mas é uma rock ópera, mas a gente está bolando uma coisa bem legal. A rotina de treino das meninas é bastante puxada. Elas vêm aqui para o Clube Paineira seis vezes por semana, duas vezes por dia, de manhã e à tarde. E o resultado de tanto treinamento é que elas já estão praticamente classificadas para as Olimpíadas de Londres. O treino é bem intenso, é num ritmo muito forte, no nível da alta performance mesmo. Fora o treino de água, elas têm preparação física, preparação psicológica, elas têm nutricionista, tem fisioterapia, tem um monte de coisa de uma equipe multidisciplinar que trabalha junto com elas, né? E que deixa tudo afinado. Antes de ir para Londres, Lara e Nayara ainda vão participar de muitos campeonatos e treinos especiais. A gente vai ficar só dez dias em São Paulo e daí a gente vai para a Rússia treinar ao lado das campeãs olímpicas. Então em fevereiro é isso que acontece. Março em sul americano, abril já é o pré-olímpico. Aí em maio e em junho a Leslie volta e daí em julho a gente treina forte já para a Olimpíada. É a reta final, né? Mas quase que todo mês tem alguma coisa. Agora chega de papo, vamos ao que interessa, conferir a coreografia que será apresentada na Olimpíada. O corpo existe, pode ser, o corpo é suficientemente o corpo para que você possa ver. E para finalizar, as meninas do Nado Sincronizado deixam um recado. Não deixe de conferir os Jogos de Londres aqui pelo Terra.